Oi! O vídeo de hoje é sobre a necessaire de viagem. Eu vou mostrar pra vocês como eu organizei a minha necessaire. Eu não fiz uma necessaire, tipo, não é porque eu vou viajar 40 dias que eu tô fazendo uma necessaire mega grande, levando 50 milhões de tipos de maquiagem e tudo mais. Eu tô levando o que eu uso básico, tipo, essa maquiagem que eu tô hoje, tudo que eu precisei pra fazer essa maquiagem e daí umas outras opções de batons, eu vou levar. Então vamos lá. Eu vou começar pela necessaire que eu levo dentro do avião. Como vocês sabem, em viagens internacionais, pra dentro do avião você precisa ter uma necessaire de plástico. Eles pedem que você coloque, tipo, num ziplock, mas ter uma necessaire é mais prática. Eu organizei as minhas coisas pra levar no avião dentro dessa necessaire. Cada embalagem pode ter até 100ml e todas as embalagens que você levar aqui dentro tem que ter um litro. Tipo, no total você pode levar um litro, mas eu acho que até aqui é muito. Então eu vou começar por essa. Eu viajo maquiada, então quando eu chego no avião eu uso essas toalhas e demaquilantes da Neutrodina. Essa aqui veio num pacote enorme assim, só que... Eu já gastei bastante, então eu tô levando ela já mais vaziazinha. Não tá tão cheia. Depois, pasta de dente pequenininha e escova de dente. A própria Colgate já vende esse kitzinho pequeno. Desodorante, muito importante. Esse da Nivea tem 50ml. Creme de mão, porque no avião você fica meio ressecada por causa do ar-condicionado. Então até vou passar agora, pra ficar... Minha mão vai ficar chorosa. Pra fazer maquiagem, assim, pra quando eu sair do avião eu levo um corretivo. Esse é da Maybelline Wage Rewind, que eu já falei em outros vídeos ou em outros posts. E ele é bem cremosinho, então ele serve como base. Uma máscara pra cílios. Essa minha também é da Maybelline e a Mega Plush. Eu gosto bastantinho dela. Um batom vermelho. Esse é da quem disse Berenice. Um batom rosa, que é esse que eu tô usando hoje, que é da Sephora. E um lip balm, que também é da Sephora. Que é bem gostoso. Que vem assim. Um pentinho de cabelo, pra você poder organizar os seus cachos. E um antibafo da Pharmacity, esse. Que, sei lá, se você estivesse viajando com seu marido ou com sua amiga, daí antes de ir no banheiro você quiser dar um oi. Daí você faz... E pode dar oi sem medo de matar a pessoa do celular. Eu também levo, na minha necessaire de levar junto no avião, band-aids. Como eu sou uma pessoa muito adulta, eu levo band-aids do Mickey. E eu até posso usar, mesmo sem ter machucado o dedo, só pra fazer algum estilo. Também levo uma latinha com grampos, borrachinhas e uma aspirina perdida. Porque vai que eu tenho uma dor de cabeça, né? Então, essa é a minha necessaire de levar dentro do avião. Eu sei que tem gente que leva muito mais maquiagem e tudo mais. Mas eu quero comprar algumas coisas lá, como eu já havia dito antes do começo do vídeo. Então eu não vou levar muitas, megas coisas. Principalmente pra dentro do avião. Porque, assim, a gente vai viajar até Dubai. A gente faz escala Dubai e vai pra Tóquio. Então, eu vou estar super cansada. Eu não acredito que eu vá ficar me maquiando, assim, sabe? Eu vou estar meio zumbisona. Também levo, não na necessaire, mas na mala de mão, esses lenços umedecidos. Também tô levando. Porque como esse voo vai ser super longo, a gente vai demorar uns dois dias pra chegar até lá. Não sei se a gente vai poder tomar banho. Não sei se a gente vai estar fedorento. Provavelmente a gente esteja. Então é legal ter lenços umedecidos para você poder lavar. Se higienizar, eu diria. Eu também levo. Tô levando. Essa necessaire grande. Eu queria que dentro dessa necessaire coubesse até as minhas maquiagens. Mas eu tentei apertar, 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 apertar. E não coube. Porque mesmo que eu seja uma pessoa objetiva e com uma maquiagem reduzida, também não posso fazer milagre, né? Então, aqui dentro vai mais coisa tipo de cabelo e de higiene pessoal. Então, vamos lá. Tá. Dentro dessa necessaire tá esse pequenininho aqui, onde eu levo pincéis de maquiagem. Eu também reduzi o número de pincéis que eu tô levando. Tô levando um de pó, que eu uso pó, e contorno e blush. Uso o mesmo pincel, queridos. Tipo, não tenho problema com isso. Base, pentear a sobrancelha, porque eu tenho mania de pentear a sobrancelha. Ai, pera que agora eu tenho que pentear essa aqui também. Profundidade. Pra passar, tipo, fazer que você tenha mais cílio aqui embaixo. E pra passar, delineador. Um hidratante pra usar no banho, porque isso é muito importante. Você não sabe como é o clima do lugar. Às vezes você pode ficar com a pele super desidratada. Desidratada ou ressecada. E isso aqui eu sou do tipo preguiçosa com os meus cuidados de beleza. Então, eu prefiro já levar o hidratante, que é de usar no banho. Porque aí é super rápido. Você passa, te enxerga, já tá super hidratado. Esse você não pode esquecer de levar. Que é um protetor solar. Esse é o meu preferido, que é da La Roche-Posay. E ele é o Antelios. Whatever, não sei como é que se diz. Mas acho que é Antelios. XL. Gel creme. Dry touch gel cream. É o melhor que tem, porque ele é super sequinho. Não deixa a pele e não te dá acne e nada. Maravilhoso. Então, eu sempre uso esse. Vou levar, né, gente? Porque eu sei lá que produtos pra cabelo encaracolado eu vou encontrar nesses países. Mas eu quero comprar alguns. Mas eu tô levando pra... Tipo, de precavida. Eu tô levando inteiro. Porque 40 dias eu vou lavar muito cabelo. Eu lavo todos os dias, praticamente. Tá escutando o barulhinho e a Roma se coçando. Então, esse é da Masterol. Ele é de co-wash. Tô levando esse da Lola Cosmetics. O shampoo só. Que é o Curly Whirly. Talvez eu coloque ele numa outra embalagem, porque ele já não tem mais tanto. Depois eu já troquei de embalagem e esse potão aqui mesmo. É o meu creme de pentear da Lola. E... Eu espero que ele dure a viagem inteira. Eu também levo essa caixinha aqui. E dentro dessa caixinha vai mais band-aids. Uma tesoura. Uma tesoura pra cortar... Sei lá, né? A gente nunca sabe quando vai precisar uma tesourinha. É... Esses aqui que você... Prende na alça do sutiã atrás. E é pra fazer tipo sutiã ficar... Pra usar com regata nadadora. Muito legal. Também tem uma pinça. Pra tirar sobrancelha ou qualquer pelinho. Ou qualquer coisa. É... Também levo... Dentro dessa necessaire, levo este... Outro saquinho plástico. Com... Sabonete. Sabonete. Fio dental. Uma toca de banho. Um protetor de momilos. Momilos são polêmicos. Algodão. E aqui tem mais um kitzinho de pasta de dente e... Um kitzinho de pasta de dente e escova que é pro Ramiro. Ele já tem o dele, mas eu vou levar. Porque vai que... Né? Ele esquece. E de maquiagem. Última necessaire. Ah! Nessa também vai escova de... Nessa aqui também vai escova de cabelo. Porque vai que eu quero me livrar dos cachos e fazer uma escova. Aí eu posso fazer uma escova. Bom. Outro necessaire. Essa necessaire do que eu vou levar de maquiagem. Essa pequenininha aqui. Então eu vou levar. Sombra. Contorno. Iluminador. Blush. Corretivo. Já mostrei isso, né? Tem outro lá. Lipão. Tá levando meio repetido, eu acho. BB Cream. Primer. Primer. Pó. Um batom vermelho. Outro batom vermelho, né? Outro batom vermelho. Esse é o Rouge da Dior. Outro batom vermelho. É o Ruby Hood da MAC. Outra máscara de cílio, que é a que eu tô usando hoje. Uma cola para cílios, porque eu pretendo comprar cílios postiços lá. E um esmalte. Eu não tô levando base. Eu só tô levando um BB Cream mesmo, pra dar um tapa na pantera. Eu acho que eu vou botar o BB Cream aqui na outra... Na... Na... De levar dentro do avião. Já mudei de lugar. E... E é isso. Viram como a minha necessaire é tipo... Super, super enxuta. O que mais ocupou espaço mesmo... Foram os cremes de pentear, né? Os cremes, na real. Também tô levando essa máscara pra acne. Que eu já mostrei várias vezes. Que é de fango. Porque agora eu tô maravilhosamente sem acne, tá? Tipo, melhor fase da minha pele. Mas... Às vezes eu paro isso nas acnes loucas. E aí eu passo esse aqui em cima da bolinha. Eu passo esse aqui em cima da acne. E ela some. Ela é assim... É meio mágico mesmo, assim. O produto é muito bom. E essa foi a minha necessaire de viagem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha necessaire. Que ela inspire a de vocês. E que vocês sigam a nossa viagem no Instagram. É lá, underline, vestuarista. E no blog e tudo mais. Deixem comentários. Interajam. Porque eu amo interagir com vocês. Beijão. E até o próximo vídeo.